93 milhões de doses de vacinas contra a covid devem chegar ao Brasil até março. Essa é a previsão do Ministério da Saúde. São vacinas de três fabricantes, AstraZeneca, Sinovac e Pfizer. Uma medida provisória que destina 20 bilhões de reais para o Plano Nacional de Vacinação foi assinada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. O caminho da vacina até os brasileiros está mais próximo pela rede pública. O infectologista goiano Marcelo Dair não acredita que as vacinas cheguem simultaneamente ao SUS e aos laboratórios particulares. Na opinião dele, o governo federal deve distribuir primeiro e só a partir de abril os laboratórios privados devem ter acesso às doses. Nem o governo conseguiu fechar ainda ou garantir vacinas para o primeiro trimestre. Na melhor das hipóteses, pelo que está sendo divulgado, ele teria vacinas para começar em fevereiro. Então eu acredito que numa negociação das clínicas de vacina, da associação de clínicas, a gente consiga ter vacinas para abril ou maio, provavelmente. Para a imunização começar, a vacina precisa ser registrada pela Anvisa. Funciona assim. O laboratório que produz apresenta os testes e solicita o registro. Até agora só a Pfizer fez isso de forma emergencial. Mas mesmo com esse tempo todo que leva, o governo federal já negocia com esse laboratório a compra de 70 milhões de doses. Dois milhões já para o primeiro trimestre do ano que vem. A rede particular também quer comprar. Mas quando conseguir fazer isso, deve vender a vacina com um custo alto. O preço mais ou menos já demonstrado pela vacina da Pfizer é em torno de 20 a 30 dólares. A gente imagina que ela chegaria na rede privada, porque aí tem questão de imposto, toda a tributação desse produto, em torno de uns 60 dólares. 60, 70 dólares. É o que a gente imagina. Preço de aquisição, de compra. Aí, para vender, talvez 100 dólares. Então, está falando aí de uma vacina em torno de 600 reais, 500 a 600 reais a 12. Para vender a vacina para a rede particular, o laboratório que produz precisa ter um registro definitivo na Anvisa e não apenas o emergencial. Por isso, o Butantan, que produz a Coronavac em parceria com a chinesa Sinovac, tem mudado tanto o discurso. O Instituto informou nesta quinta-feira que vai pedir à Anvisa os dois registros no dia 23 de dezembro. O interesse pela compra particular é certo. A Carla é coordenadora de uma clínica de vacinas em Goiânia e disse que a empresa já fez contato com a Pfizer na tentativa de comprar as doses. Mas foi informada de que a prioridade é do governo federal. Mesmo assim, as clínicas já estão se preparando com outros materiais para vacinação. A gente já solicitou a compra de mais algumas câmaras conservadoras, porque na rede privada as nossas câmaras são diferentes da rede pública. E compras de seringas também, suns, que a gente já percebeu que vai ter uma falta ano que vem. Então a gente já está tentando se programar para essas vacinas. Quando chegarem a gente já está pronto. A imunização na rede particular pode alcançar de forma mais rápida aqueles que não estão nos grupos prioritários. É o que defendem as clínicas. Mas qual é a vacina mais confiável? O doutor Marcelo explica que duas delas são mais modernas. A vacina da Pfizer e da Moderna são as duas vacinas mais novas e a gente pode dizer até certo ponto mais revolucionárias. que são vacinas que utilizam o RNA mensageiro. Então ela vai ensinar o meu organismo a reconhecer aquela partícula do vírus e produzir anticorpos quando tiver contato com ele. E o médico alerta. É preciso incentivar a vacinação. Segundo ele, os testes não têm mostrado efeitos colaterais. Algumas vacinas apresentam eficácia acima de 90% e já protegem contra possíveis mutações do vírus. O que a gente deve estimular as pessoas é que estimulem as pessoas que podem se vacinar e que estarão no grupo prioritário do governo para se vacinar, para que se vacinem. Porque quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos nesses primeiros momentos, mais difícil vai ser a circulação do vírus.